Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor, quero convidar aos irmãos para a abertura da palavra de Deus, o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, e enquanto os irmãos, ou melhor, Marcos capítulo 5, enquanto os irmãos procuram, deixa eu tecer meu agradecimento a Deus, publicamente o faço, já o fiz na minha oração inicial, pelo privilégio que tenho de retornar a esta casa nesta noite. Quero agradecer a Deus também a oportunidade de poder, nesta grande oportunidade, com uma grande também responsabilidade de dar um testemunho da palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Elias Cardoso, obrigado pastor pela confiança, pela gentileza, missionária Lígia, também ao pastor Erivaldo, pastor Joinville, e cumprimentando esses irmãos e citando seus nomes, aqui também louvo a Deus pelo ministério, aqui do Campo de Perus, que Deus continue lhes dando graça e abençoando, e a todas as famílias aqui representadas, que a benção de Deus seja uma continuidade na vida dos irmãos, que haja sempre a presença de Deus, que é o suficiente para que haja o projeto dele cumprido na vida de cada um de nós. Eu dizia ao pastor Erivaldo que me sinto um pouco manco sem a minha namorada aqui hoje, a gente sempre está junto e ela não pode estar aqui, já há alguns dias estamos passando por um processo de bateria de exames, mas Deus, tenho certeza, dará vitória, se esse é o projeto dele que nós passarmos, estamos passando, mas eu tenho certeza que Deus continuará abençoando as nossas vidas, e eu conto com a oração desta igreja. Era meu desejo que ela estivesse aqui, eu não sei, assim, a gente anda sem ela, parece que fica um negócio esquisito, né? Não sei como tem homem que gosta de andar sem a esposa. Bom, vamos, Marcos, capítulo 5, a gente vai entrar num outro assunto aqui. Capítulo de número 5, versículo 21, 22, o 23 e o 24, e depois, única e exclusivamente, o 36. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso de número 36. E Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Você pode repetir esta frase do final do verso? Não temas, crê somente. Diga isso. Não temas, crê somente. Só no teu assento, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, dentre todos os versos, versículos lidos por ocasião do texto base para a realização do trabalho de famílias deste ano, a um que me chama a atenção, e é baseado nele que eu tomei esse texto da cura da filha de Jairo, e é exatamente o versículo de número, capítulo 3 de Eclesiastes, não é? Quando nós lemos aí, o professor Joinville nos conduziu na leitura, e o verso 14, ou melhor, verso de número 11, que diz, tudo fez formoso em seu tempo. Eu olho para esse texto aqui da filha de Jairo, de Jairo, quando ele se aproxima de Jesus, e diz a palavra do Senhor, que ao ele dirigir-se ao Senhor, e eu coloco aqui em Jairo, já baseado na mulher que se aproxima de Jesus depois, mulher que tinha um fluxo de sangue, então eu coloco a senha de número 1 na mão de Jairo. Porque Jairo chega diante de Jesus, e diz a Bíblia que ele se prostra aos pés do Senhor. E eu gosto dessa expressão, se prostrar diante do Senhor, me lembra a mulher cananeia, quando ela está diante de Jesus, interpelando Jesus pela sua filha, que também estava enferma, quando Jesus diz, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, aquela mulher não se descabela, não entra num momento de angústia, de depressão, de complexo, de inferioridade. Diz a Bíblia que ela começa a adorar ao Senhor. E aqui Jairo, ao se aproximar, era o chefe, era o principal da sinagoga, era alguém que tinha um destaque, era conhecido, possivelmente tinha alguma fama na região, mas não é estranho para nenhum de nós que estamos aqui e outros que estão do outro lado, que tem coisas que é só Deus que faz. Por mais que conheçamos, por mais experiência que possuamos, por mais influência que tenhamos, tem coisas que é só Jesus que faz. É por isso que a Bíblia diz, para Deus não existe nada impossível. E Jesus diz, sem mim, você não faz nada. Às vezes achamos que estamos abafando quando alçamos alguns voos, alguns projetos humanos, materiais, profissionais, sentimentais, profissionais, intelectuais, mas se não tiver Deus no negócio, não tem graça. Se não tiver Deus no projeto, nós que já experimentamos a presença do Senhor, e é como diz acertadamente uma das partes daquele hino, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, é quando a gente traz Deus para a nossa vitória, traz Deus para a nossa luta, traz Deus para os amigos quando estão perto, traz Deus quando está sozinho, é Deus amanhecendo conosco, é Deus anoitecendo conosco. Ô glória, é Deus pela manhã, é Deus ao meio-dia, é Deus no final do dia. E não dá, a gente não consegue mais viver sem Ele. E a cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, a gente vai vendo quão débil, quão frágil, quão fracos nós somos. Porque a glória do Senhor se manifesta, e Deus, Ele vem até nós, irmão, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas Ele vai até a tua casa, Ele vai até o teu leito, Ele vai até a tua necessidade. Isso é Deus, irmão, o resto é conversa. É um Deus que não vai no meu CPF, não vai na tua conta bancária, não vai olhar teu passado para ver se é bom, aliás, quanto pior Ele for, tanto maior é o milagre que Ele opera. Isso é Deus. Então a gente só pode adorá-Lo, só pode reverenciá-Lo, só pode reconhecê-Lo. Ô glória! Então o Jairo reconheceu isso aqui. Ele estava com um problema em casa, ele estava com um problema na sua família, talvez vamos trazer para os nossos dias, com um bom plano de saúde, talvez já tinha recorrido a bons médicos, talvez tinha tido já algum contato com pessoas que tinham passado pelo mesmo processo, mas tem tribulação que é o número da gente. A Bíblia diz que não vem tribulação acima do que você pode suportar. Antes, diz a Bíblia, com a tribulação Deus dá o escape. O escape não é tirar da tribulação, é na tribulação o Senhor dizer pode lhe faltar a tirada do espinho, só não vai faltar a minha graça, a minha graça te basta. Esse é o escape. Senhor, mas eu estou fraco, o Senhor diz, e a matéria-prima que eu quero, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nunca escolheu super-homens. Deus nunca olhou para alguém e disse assim, esse aí, pela capacidade e pelo grau de conhecimento que tem, vai me ajudar muito. Não. Deus escolhe coisas loucas. Deus escolhe uns doidos, que nem nós, irmão. Deus escolhe gente que não tinha nada para oferecer a Ele. Deus tinha tanta gente melhor, vamos dizer, sob o ponto de vista humano do que nós. Mas Ele foi lá no lixo, lá no monturo, e mexeu, e mexeu, e mexeu. Tem gente aqui que era solteiro, irmão, não tinha um gato para puxar pelo rabo. Não tinha um real no bolso. O Senhor foi lá, mexeu, mexeu, e trouxe alguém. Diz, o que está fazendo aí? Estou pegando. Mas isso não dá nem reciclagem. Ele diz, eu não reciclo. Eu transformo. E olha você aqui hoje. Habitando em família. Amém, você segue a nós. Não obstante aconteçam esses milagres, essa ação divina, também passamos por momentos difíceis, e Jairo experimentou isso. E quando Jairo está diante dessa situação, diz a Bíblia que ele se prostra diante do Senhor, se joga aos pés, e diz, Senhor, minha filha está terrivelmente moribunda, ela está muito ruim. E eu quero que o Senhor vá até em casa. Como é bom quando a gente diz, Senhor, vamos para casa comigo. E às vezes você até se esquece, irmão, como Deus é misericordioso, como Jesus é bom. E às vezes ele passa debaixo de árvores que estamos, como estava Zaqueu. Zaqueu no alto da sua capacidade profissional, cobrador de impostos, chefe do Tribunal de Contas da União. Jesus passa embaixo da árvore e diz, desce, vou para a tua casa hoje, me convém pousar lá. Alguém olha e diz, vai na casa dele, na minha, ele nem passou no quarteirão. E ele vai na casa dele, Jesus diz, hoje me convém. Eu já sento resposta de Deus para lares que estão ao alcance da minha voz nesta noite. O Senhor vai para a tua casa com você hoje à noite. Descansa a tua alma. Comece a trocar o teu pedido por agradecimento. O Senhor vai com você. Pode ser que ele mexa em algumas coisas ali dentro. Ninhos que fazemos. Ninhos que às vezes acumulamos coisas e dizemos, está bom assim. Aí o Senhor vai lá e diz, quero sentar bem aqui. No texto de Zaqueu, não diz a Bíblia que Jesus abriu a boca para falar alguma coisa. só Zaqueu diz, Senhor, eu queria dizer uma coisa, fala Zaqueu, porque a presença do Senhor, mesmo ele calado, ele provoca reações em nós. Aleluia. A presença do Senhor faz com que a gente mexa em coisas que a gente diz, não, não tem problema. Isso não incomoda. Estamos vivendo uma época de não tem problema mais. Isso não é mais pecado. Isso na minha família já não é mais alguma coisa que incomoda. Deus se modernizou. Houve uma formatação no HD divino. Não houve, não. Tu pode mexer na porta aqui embaixo. Lá em cima continua sendo estreita. Ô, Glória. E eu estou falando sobre relacionamento familiar. Essa instituição é sagrada. não mexa nela, não, porque Deus não gosta. Aleluia. Aí o Senhor vai para casa, e Zaqueu diz, olha, se eu tenho feito alguma coisa errada, eu vou corrigir isso. E como é bom quando você ouve a voz de Deus e se corrige. Às vezes a gente olha e diz assim, Senhor, me converte. Não, quem tem que se converter é você. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, então converta-se você. Falamos muito isso em questão de casais. Ah, foi a mulher que errou, então a mulher foi o marido que errou. Sim. Sentem os dois e conversem. O diálogo foi feito para nós. Não, mas eu não vou, eu sou o cabeça da casa. Então, cabeção, presta atenção. Entenda que você é portador de uma capacidade de conversar. E como cabeça, transmita, comece o diálogo. Essa mulher que está do teu lado, você já namorou, já paquerou, já beijou, já flertou, já fez ela se enrugar. Ela está velha por causa de você, irmão. Foi você que envelheceu ela, então cuide. Jairo, diz a Bíblia, ele está conversando com Jesus, aparece uma outra mulher. Porque basta Jesus estar, você sabia que tem gente que já está sendo abençoada agora? Irmão Silvino, eu não vi ninguém orar por ninguém, ninguém orar por ninguém, quem não orou foi você. Porque desde quando alguém vem para a casa do Senhor interessado, não fica sentado, batendo papo, esperando o culto começar. Bota o joelhinho no chão e fala com Deus, querido. Larga de ser preguiçoso. Larga de viver de carona, de oração de outros. Larga de mandar bilhetinho para o círculo de oração. O véu está rasgado, pode entrar a hora que você quiser. E quando você chegar na casa do dono da tua vida, já põe esse joelhinho liso no chão e vai falar com ele. E não vá perguntar o que ele tem para te oferecer. Diga, Senhor, o que eu tenho para te oferecer aqui hoje à noite? Eu quero duas coisas. Eu quero contemplar a tua formosura e quero aprender aqui hoje à noite. Diz a Bíblia que quando ele está nessa situação, uma mulher que veio com a senha 2, ela recebe o milagre primeiro. Porque para Deus não tem bonitinho, irmão. Se Deus atendesse só os bonitinhos, quanta gente feia que hoje à noite ia ficar sem atendimento. E se Deus atendesse só nós feios, os bonitinhos ficariam aonde? Com Deus não tem senha, não tem esse negócio, irmão. Dobre o joelho na madrugada porque a fila é bem menor. Com Deus não tem fila, meu irmão. Ele está ouvindo todo mundo aqui hoje à noite. Tem gente orando ali, fala comigo, tem gente orando ali, agradeço a ti, Senhor. O Senhor está ouvindo a todos. No mesmo tempo, Ele é onisciente. E antes que as palavras cheguem na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Aleluia! Por isso, você tem que tomar cuidado com o que você diz, porque se você for falar alguma coisa que não é de acordo com o teu coração também, Deus já sabe. O meu povo me louva com lábios, mas o coração está longe. E a mulher foi atendida. Na demora, na demora, já tinha pulado senha, alguém chegou para Jair e disse assim, Jair, vamos embora para a tua casa? Ele, por quê? Não incomoda mais o Senhor, não? Tem um problema lá na tua casa. Ele falou, eu já sei, eu saí de lá e vim a ele por causa disso. Não, 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 o problema ficou pior. Tua filha morreu. Ele, acho que foi saindo discretamente, talvez frustrado. A Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando. O Senhor segurou no cangote dele e disse, fica aqui. Não temas. Eu não disse que eu ia para a tua casa? Senhor, por que o Senhor não curou a hora que eu falei com o Senhor? Ele disse, porque não era o tempo. Eclesiastes, capítulo 8, e verso 6, há uma frase que diz assim, para todo propósito, há um tempo e um modo. Deus tem um jeito de agir que a gente não entende, irmão. Deus, às vezes, acha que a gente, eu vi um adolescente dizendo, o professor diz para ele assim, irmão, Deus sabe que a gente suporta as guerras, porque não vem guerra acima do que a gente pode suportar. Ele falou assim, professor, eu acho que Deus está achando que eu sou rambo. E não é, irmão. Às vezes, a gente vai esmorecendo assim, porque a gente vai se tornando vulnerável. As vozes das pessoas que nos cercam, nos desanimam, levam a gente para baixo. quando falam, quando não me deem a cabeça e nos ignoram. Mas você não deve confiar nas pessoas. Não foram elas que morreram por você. A tua mãe pode até te esquecer. Deus não. Ele não esquece. Ele não esquece. E quando você pede para o Senhor, Ele trabalha no tempo dEle. Por isso que eu citei Eclesiastes, o versículo, Ele faz tudo formoso no seu tempo. No seu tempo. E quando nós olhamos para isso, irmão, Deus cuidou de tudo. Deus cuidou do tempo certinho até para fazer o homem antes da mulher. Porque se Ele fizesse a mulher antes do homem, a terra não estaria pronta até hoje. Porque a mulher é muito detalhista. Senhor, põe o rio ali no canto. Senhor, a árvore de conhecimento, põe daquele lado. Mas agora, irmão Fábio, Deus diria assim, eu vou fazer o homem, ela diria, não, nós não precisamos deles. Então, Deus fez o homem primeiro. E quando o homem achou que estava abafando, chega a mulher, uma versão melhorada. melhorada. Tanto que ele olha para ela e diz assim, hum, não tirou aquele negócio, né, do homem, né? Não fosse eu na tua vida, serias uma empada assim, azeitona. Mais ou menos assim, o homem diz, né? Ele olhou para ela assim, é o osso dos meus ossos. Então, já disse, já está me devendo uma costela. Mas ele elogia, e aquele expediente é bom, mas Deus fez no seu tempo. A criação nos diz isso. E além de criador, Deus é também mantenedor. No tempo dele, as coisas vão chegando, você já percebeu? E nem tudo que você pede, Deus te dá, já percebeu? Mas cadê Deus que não dá o que eu peço? Não, ele é Deus, ele sabe que você não pode receber o que você está pedindo. Ele sabe o que você necessita, ele não quer te dar o que você deseja para você não se perder. Já agradeceu ao Senhor por isso? Não adianta você fazer campanha, minha irmã, não adianta. O Senhor sabe que você não pode receber isso aí, Ele não vai te dar. E se Ele te der, meu irmão, você vai embora. Pastor, eu queria só um carro para vir para a igreja, a senhora tem um sapato, e às vezes, por causa do sapato, a senhora já vai longe, irmã. Se Deus te der um carro, a senhora atravessa o oceano. Porque tem gente que compra carro e ainda coloca no vidro propriedade exclusiva de Jesus e o lugar que Ele menos vem é para a casa do Senhor. Você encontra aquele carro no shopping, encontra aquele carro na praia, propriedade do Senhor. Onde que Jesus está aqui nessa praia? Isso quando não encontra o carro no leilão, porque o irmão não conseguiu pagar. Porque não era o tempo de ter o carro. É preciso saber qual é o tempo de Deus. Aleluia. E eu me lembro de Davi, permita-me dizer esse exemplo, quando ele vence os inimigos, e daqui a pouco os inimigos brotam, porque inimigo brota, meu irmão, ninguém planta, ele brota. Brota ou não brota? Brota. É só você se apegar com o Senhor. Você não sabe o que é inimigo, não? Começa a se apegar com o Senhor para você ver como eles aparecem. Se você está com a vida muito folgada, é porque você está andando junto com o diabo. Porque amizade com Deus é inimizade com o mundo. E se você está amigo de Deus, pode te preparar que o diabo venha. Ele vem, meu irmão, ele vem e se levanta só para cair. Porque a inimizade dele não é afronta para o Deus que a gente serve. Aleluia. E o Senhor veio e manteve o casal. Foi ao jardim. Lembra de Gênesis 3 e 8? Deus disse assim, escuta, comam de tudo, mas não comam desse fruto aqui. Falou para Adão. Um dia Adão saiu. Pastor, eu não sei o que Adão estava, onde ele estava, não sei se é uma falta de leitura bíblica minha. Mas onde Adão estava? Que a Eva deu um expediente, usou um tempo para conversar com o inimigo. Será que você não está conversando com o inimigo? Não, irmão Silvio, não está amarrado. Não está, não? Não está, não? Porque se você tem o expediente que Eva teve com o diabo, ele vai tentar fazer alguma coisa para mudar o conceito que Deus colocou na tua família. Não deu ouvidos ao diabo e ele está endemoniado nesses últimos dias, irmão. Ele está atacando os lares com força. Tem lares de cristãos, de crentes, que já não se tem expediente para conversa mais. A internet não deixa. O TCC não deixa. O home office não deixa. O dinheiro não deixa. Tem presente para todo mundo, só não tem presença de família. Aonde está a família? Aonde está o pai que já não consegue sentar mais com o filho para conversar? Aonde está? Eu fico olhando para Davi, meu irmão. Davi. O rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Diz lá capítulo 11, de 2 Samuel, versículo 1. No tempo que os reis saem para a guerra, era tempo de guerrear. Davi estava onde, pastor? Em casa. Você já viu crente assim? Nós vamos ter um congresso. Já estou até vendo. Quantos dias? Um. Mas é tão cansativo. Aqui acho que não acontece isso, irmão Fábio. Mas tem músico que quando ele participa da cantata, ai, Jesus. Ele quer janeiro, fevereiro e março para descansar. Irmão, não precisa descansar. Quando você morrer, você vai ter a morte inteira para descansar. Você vai cansado e ficar deitado. Ou em pé, não sei como que é o teu cemitério. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso, dá para você levantar e fazer a obra do Senhor? Davi ficou em casa. Entrou na internet. Foi no site batseba.com? Foi no Tinder? E começou a conversar. Oi, Bá, Batseba. Você conhece bem a história, não é? Se deitou com ela. Deus se afastou. Porque o problema não é só quando Deus pesa a mão. É quando Ele sai e diz, fica agora, te vira. Foi assim com o Sansão ou não foi? Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Tem crente que o Senhor vai embora e Ele não nota. Sabe por que Ele não nota? Porque Ele faz as coisas tão automáticas. Que para Ele, se Deus tiver ou não tiver, é a mesma coisa. É como um pastor, uma vez, foi pregar e quando ele foi se dirigindo para a casa do Senhor, ele perdeu o esboço. Ele diz, irmãos, olhem por mim, porque pela primeira vez eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo. E temos pregadores profissionais assim no púlpito hoje. Temos pastores profissionais hoje no púlpito. Temos pais profissionais hoje. diz a palavra do Senhor que o problema vem para dentro da casa de Davi. Por causa de um tempo que ele não usou de acordo com o que o Senhor queria. Está entendendo o que Deus está dizendo a mim e a você aqui hoje à noite? Veja a consequência. Davi simplesmente traz para casa um velório de um filho causado por um adultério. Traz um amigo chamado Jonadab, amigo de Aminon. Cuidado com os amigos dos teus filhos. Porque hoje eles não se apresentam ali pessoalmente. Estão na internet com os teus filhos. Só. E você achando, não vai ter congresso dos adolescentes. Que benção, eles cantaram tão bonito. E quem diz que cantar é atestado de santidade? Quem diz que pôr uma camiseta, um uniforme, vir aqui e fazer um grande coral, pronto, que benção. Um coral bonito. Vai lá na internet e vê com quem ele está conversando depois do congresso. A senhora, minha irmã, dá para a senhora desgrudar do cabeleireiro e usar o tempo para ver como que está a cabeça da tua filha? Porque Aminon tinha um amigo chamado Jonadab e ele olhou. Aminon se confidenciou com ele e disse, eu estou tão apaixonado pela minha irmã. Ele disse, te finge de doente. Te finge de doente. Falar para ela vir tratado, ele disse, ok, é só aqui, irmão, só aqui. Eu vou te dar uma notícia aqui hoje. Já não estão atacando mais o pai e a mãe na família. Já estão indo nos bebês. Você lembra lá de Faraó? Ele queria matar os meninos. Lembra disso? E por que matar os meninos? Porque matando os meninos, eles não crescem, não crescendo, não casam com as mulheres de casa, da família, da igreja, vamos dizer assim, e são obrigados a casar com os egípcios. Já tem pai hoje olhando para a filha e dizendo assim, filha, procura um homem bem financeiramente. É pecado isso, irmão? Não. Só que o dinheiro, muitas vezes, não é aquilo pelo qual você deve primariamente procurar. e tem mãe que não tem mais esse expediente com os filhos. A menina simplesmente é estuprada pelo irmão por influência de um amigo que começou com um tempo que Davi usou errado. Eu vou perguntar uma coisa para você, não responda, não. Fica assim com cara de paisagem. Assim, olha. Já fica assim agora. Qual é a qualidade do teu tempo com a tua família em casa? Pastor, não dá. Eu sou, principalmente nós que somos obreiros, pastores, dirigentes de igreja. Irmão, a gente tem tempo para o círculo de oração, tem tempo para a reunião de obreiro, tem tempo para a convenção, tem tempo para viajar, para a família, e a gente... Você já reparou que não tem? Você já reparou? E a primeira congregação que um obreiro tem que dirigir, e ele vai dirigir ela até morrer, é a sua casa. Porque quem tem que falar bem de mim não é você que está me ouvindo aqui, é a minha família em casa que tem que dizer quem sou eu, irmão. Porque tem mulher no culto, na igreja, que se ela abrisse a boca e fosse dar um tristemunho do marido, quando ele dá glória a Deus, ela diz, eu te conheço. Você precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes você ajunta dinheiro, e é trabalhar de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite, trabalho de manhã, trabalho no feriado, trabalho no domingo de semana, no fim de semana, se tranca num quarto, numa sala especial, num escritório, e fica ali. Só que diz a Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, você já trouxe Deus para a tua casa? Já disse, Senhor, eu preciso do Senhor aqui na segunda-feira. Senhor, foi boa a tua presença na segunda, eu te quero na terça também. Já fez isso? A casa, o Salmo 128 diz isso, tem que ter uma mesa, e não é mesa de mármore, não é uma mesa com cadeiras estofadas, não é isso que diz o texto, é o momento que você se reúne, hoje cada um se alimenta num cômodo da casa. não se conversa mais sobre Deus, não se vai mais para a cama para orar com a mulher, com o marido, não dá tempo, amanhã tem que acordar cedo. Irmão, aí o trabalho que nós lemos aí de Eclesiastes capítulo 3, ele é saudável, ele é dado por Deus, mas é tão vaidoso quanto o animal, é isso que diz o texto. Não adianta você querer, irmão, você está juntando tanto conhecimento, você já fez curso superior, já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, já está na terceira faculdade, e daqui a pouco você vai fazer o que com isso? Mons, você não está falando para eu não fazer nada disso? Não, eu estou falando para você não colocar nisso a primazia da tua atenção. Um tempo para Deus tem que ser diário, irmão. Deus não te quer ao fim de semana, ele não é o velhinho que você tira ele da garrafa e traz ele para o culto no domingo, não. Ele quer ir com você no trânsito, no rodoanel, no trem. Ele quer que você converse com ele todo o tempo, orai sem cessar. Ele quer que você diga, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Glória. Oh, glória. Porque daqui a pouco a gente vai embora desta terra, você sabia disso? Está registrado aí na tua mente que a gente vai embora daqui? Não, irmão, se eu não registrei, então fica aí, meu irmão, então fica aí. Pode ficar com os carros, inclusive. Se você quiser, a gente faz uma transferência, depois do arrebatamento, você fica com a casa, com o carro. Passa tudo para o teu nome, seu materialista. Tu acha que a tua esposa vive de carro e gasolina? É. Tu acha que a tua esposa vive de cabeleireiro? É. Tu acha que a tua esposa vive de viagem? É. Ela quer a tua presença, e se você tiver Deus, ela quer que flua da tua boca alguma coisa de Deus para a vida dela? Aleluia. Diz o texto bíblico, meu irmão, que muitas vezes o Senhor nos leva, e aí eu quero falar de você, aqui falei de Jairo, que o Senhor diz, eu vou para a tua casa. E um detalhe aqui no caso de Jairo, a gente percebe que quando Jesus chega na casa de Jairo, tem um alvoroço. Eu imagino as carpideiras chorando, né? Aquele povo que é pago para chorar, sem ter sentimento nenhum. Como tem crente na igreja? Levanta a mão, mas não está sentindo nada. É por isso que nunca você vai me ver. Irmão, levanta a mão para dar glória. Não, você pode dar glória sem levantar a mão. Irmão, diga para o teu irmão, não vou dizer para o teu irmão, quem foi convidado para pregar sou eu, eu que falo. Larga de ser preguiçoso, pregador. Irmão, me ajude a pregar. Não, quem foi convidado foi você, Trem. Folgado. Chegaram lá na casa de Jairo, Jesus, Jairo, e quem mandou ele não incomodar mais o mestre, quando Jesus chega tem um alvoroço, carpideira. Acho que uma carpideira olhou para o outro e falou assim, ô, ô tia, pega a grana e sai fora. Por quê? Olha quem está vindo lá. Chegou. Não, mas a menina morreu. Sabe quem está vindo lá? Sabe quem é ele? Já ouviu falar dele? O verso 40 diz a Bíblia que todo mundo ria dele porque ele disse, a menina não está morta. Sabe o que eu quero dizer para famílias aqui? E quem está do outro lado, a situação não está sem solução, não. Irmão Silvino, deixa eu conversar com o senhor cinco minutos. Quero não, quero não. Deixa eu ser mal criado. Quero te ouvir, não. Porque quem precisa saber já sabe. Já está falando. Não está perdida a tua situação, não. Você ouvindo, o senhor sabe como está lá em casa? Não sei, meu irmão. Deus sabe. E riam dele porque ele diz, não está morta, não. Ela só dorme porque Jesus, meu irmão, você dormindo ou morto, para ele é a mesma coisa. Aliás, quando você vem para a casa do Senhor numa noite como essa, não fica olhando, Senhor, ó, terça-feira, hein. Ó, eu na igreja. Você não fez mais do que a tua obrigação, trem. Ai, que dó dos irmãos que deixaram uma casa desse fio para vir para a igreja. Irmão, e daí? E daí? Tu está te achando a última Coca-Cola do deserto, é? Tu está te achando que Deus precisa de você? Ai, irmão, eu preciso tocar aqui. Se eu não tocar, quem toca? Deus salva uma jumenta, põe um trombone na boca dela, ela toca, irmão. Quando a gente fala, o Senhor, mataram todos os crentes de Perus. Tem sete mil que não se dobrou ainda. Vai, vai, levanta daí, vai. Jezabel quer me matar. Jezabel, a única coisa que ela faz na casa dela é mandar no marido dela. Tem mulher que manda no marido aqui? Estou perguntando para os maridos. Nós estamos numa época que você lê assim, esse texto, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Ah, irmão, pode tirar esse versículo da Bíblia. Agora eu entendo por que eles querem fazer outra Bíblia. E eu acho que é um empenho feminino. Mas sujeitar o que é, irmão? Não, eu vou... Não, irmão, não é isso, não. Não, não é isso, não. O marido disse assim, você presta bem atenção, porque eu sou o cabeça da casa, viu? A mulher olhou para ele e disse assim, pois é, mas eu sou o pescoço. E Deus não colocou a mulher, irmão, para fazer nada. Ela colocou, Deus colocou a mulher para ser adjutora. Adjutora. O que é adjutora, irmão? Ajuda, não ajuda? Agora, se o homem não faz nada, a mulher vai ajudar ele a fazer o quê? Seu molão. Achou ruim, pega eu, irmão. Qual é? Eu já disse para os irmãos outra ocasião aqui, macho que é macho, lava a louça. Vai, irmã, pode glorificar. Não riram de Jesus? Riram. Quando Jesus entrou, eles queriam entrar, Jesus disse assim, pode sair. Está aí no verso 40, sai. Porque tem hora que você tem que colocar gente para fora da tua casa. A senhora está ouvindo, irmã? A senhora gosta de colocar a irmã para orar dentro da tua casa? A senhora só não ora com a tua família. Vai e dá glória a Deus aí agora, quero ver. Irmão, quando o profeta, quando o Eliseu fez aquela recomendação à mulher, entra em tua casa, complete para mim, fecha a porta, você e a regional de Perus. Quem era? Você e os teus filhos. Porque tem gente do lado de fora querendo roubar a tua família, levar a família embora. Será que você é como essa mulher, viúva, ou será que você é como Ló? E quando aqueles homens chegam querendo saber quem que estava na casa de Ló, ele disse, eu tenho aqui duas filhas, pode levar e façam delas o que vocês quiserem. eu vou dizer uma coisa aqui para o inimigo ouvir lá fora. Na casa dos crentes que aqui está, hoje à noite, de todos que estão aqui, ele não vai mexer. Oh, Glória! A única pergunta que Deus faz para nós aqui hoje à noite é essa, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? A mulher disse, eu tenho uma botija de azeite. Ele diz, então fecha a porta. Pega os vasos que foram trazidos e começa a trabalhar com azeite. Trabalha com azeite. É filho trabalhando com azeite. É a mãe trabalhando com azeite. E onde tem azeite, o diabo não mexe. Onde tem azeite, o diabo não mexe. E Jesus fez questão de ir para a casa de Jairo. Quando chegou lá, olhou para a menina e quando fez sair, olhou para a menina e disse assim, menina, a ti te digo, levanta-te. Tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje à noite. O Senhor te quer postado. Em pé. Irmão Silvino, não estou conseguindo. Porque, irmão, a mente da gente está sendo tomada por um materialismo, se, quiçá, um egoísmo e uma sensação de que o que será amanhã que a gente vem para um culto como esse, a gente não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus. Sabia. E eu não costumo dizer, irmão, está vendo, se você está com a cara emburrada, é porque você não tem glória a Deus para dar. Às vezes, os problemas chegam. E a gente não consegue, irmão. Toda água tem o dia de gelo. Jesus disse, eu disse quem? A minha alma está angustiada. Quem disse isso? Você acha que a gente não vai passar por isso? Não, irmão, você é crente, agora é só vitória. Não é não. Não é não. Recebeu uma vitória, meu irmão? Te prepare, vem outra luta aí. Por isso que Paulo diz em todas estas coisas, em quantas? Somos mais. O que é ser mais do que vencedor? Venceu ontem, venceu hoje, vai vencer amanhã. Mas tem luta no caminho. Mas o Senhor diz, você vai entrar na água, mas eu vou entrar com você. Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai arder em ti. Oh, glória! Já adorou a Deus porque numa terça-feira como essa, tu arranca a força da fraqueza e diz, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou bem dizer, eu vou cultuar ao meu Deus. A casa de Cornélio é um texto interessante. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Eu sinto a glória de Deus. Até porque é cumprimento da sua palavra, tem dois, tem três. se reuniu em meu nome. Glória! Salamanduikeia, sarabasuidade. Esse homem, chamado Cornélio, diz o texto bíblico, não vamos ler ele todo, apenas alguns versos, só para a gente se situar. Verso 2 diz, ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Um homem que ainda precisava de um processo de trabalho na sua vida espiritual, mas era temente com toda a sua casa. Quando você vai para o verso de número 23, vem comigo para o 23, então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram eles alguns irmãos de Jope. quando você vem aqui para o verso 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir, já na casa de Cornélio. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Você já trouxe a tua família para esse ambiente? O que Deus está dizendo a famílias aqui hoje à noite? eu quero trabalhar em todos segmentos da tua família. Aqui não diz tudo o que for pedido, tudo o que for mandado, ordenado. Quando você vai para o versículo de número 40, vem para o versículo de número 40. A este Deus, ressuscitou o Deus ao terceiro. Pedro começa a pregar. E ele vai falando de Jesus, porque é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você já viu o crente se reunir e não falar de Jesus? Ele está em velório, ele fala de Jesus. Ele está em casamento, ele fala de Jesus, já viu? Está na fila do médico, ele fala de Jesus. E você precisa ver qual é a rodinha que você anda frequentando. Se você fica mais de 10, 15 minutos numa rodinha com irmãos e não sai o nome de Jesus, sai dali. Sai que é tribulação. Porque Jesus tem que aparecer ali no meio de uma conversa. Está tudo bem com você? Tem, está tudo bem. Mas e aquele problema que você me disse? Está atrás de Jesus. Primeiro está Jesus. Ele fala de Jesus. Quando chega no versículo de número 44 e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Sobre quem? E quem que estava na casa? Cornélio e a sua família. Sabe o que está faltando na tua casa, meu irmão? O momento de você pegar um violão, moço ouvindo, eu não toco. Irmão, pega uma flauta, moço ouvindo, não sei tocar flauta. Irmão, pega um triângulo. pega uma faca. Hein, Fábio? E uma colher e fica ding, 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 ding. Mas começa a cantar um hino de louvor a Deus na tua casa. Tem muita casa que tem torre. Sabe o que é torre? Eletrodoméstico de última geração. Carros na garagem. Mas está faltando o altar. Aquele altar que você diz, Senhor, que bom. Mais um dia. Começa a louvar a Deus, irmão, pela velha. Como você louvava quando ela era nova. Diga, Senhor, te louvo por mais uma ruga na velha. porque o crente adora a Deus por tudo, irmão. Tudo que há em mim vai bem dizer o nome do Senhor. Porque se você estiver trazendo esse expediente para dentro da tua casa, você vai ver que o Espírito Santo vai habitar lá dentro da tua casa. Aleluia. E eu já quero dizer impulsionado pelo Espírito de Deus, se houver algum problema que está atrapalhando a comunhão dentro da tua casa, há poder no nome de Jesus Cristo para ser repreendido agora, 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 agora. Aleluia. Você sabia que enquanto você está aqui o Senhor pode estar operando lá na tua casa? Faça como fez o centurião, Senhor. Eu não sou digno nem de que entre debaixo do meu telhado. diz uma palavra aqui, Senhor, e o meu servo vai ficar curado lá. O Senhor diz vai ser feito conforme o teu pedido. Você acredita que o Senhor pode fazer isso contigo? Eu fico olhando para a casa de Obed-edom e aqui eu quero terminar. A arca foi levada por carro novo. E, às vezes, a gente tenta tanto modernizar, né? Eu fico olhando desses hinos que cantamos aqui com os varões. Me dá saudade. Tem uns hinos que a gente vai ouvindo hoje que vai dando dor na unha. Verdadeiros mantras. Esses dias eu pedi para o conjunto cantar um hino na congregação, irmão, eu achei que era assim, uma mixagem, não terminava mais. e o hino tinha quatro frases durou acho que oito ou nove minutos. Isso é lavagem cerebral. Jesus me ama, Jesus eu sou, Jesus me ama, Jesus eu sou, Jesus me ama, Jesus eu sou, eu sou, Jesus me ama. Eu não aguentava mais. É tão bom quando você diz assim, quando Jesus a sua mão quando ele estendeu a sua mão para mim eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim para mim para mim É bom? Por que a gente não canta mais isso? A gente quer pôr carro novo. Que hino que está na moda? Qual o hino que está no lançamento? Quero saber que hino que está de lançamento, irmão? Conjunto? Aliás, na congregação lá eu sempre falo conjuntos todos lá. Que hino que vai cantar, irmão? Deixa eu ver a letra do hino. Quero saber quem é o autor? Não vem com Lero Lero com blá 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 de, ah, ele é formado pelo Vila Lobos, pode ser formado pelo Vila Bodes. Se não tiver Deus na causa pode esquecer. esse negócio desses hino. Ah, irmão, Jesus está batizando ali, está batizando aqui. Quando você olha está todo mundo assim, não tem ninguém sendo batizado, irmão. Não vem com Lero Lero, irmão, por favor. Não põe carro novo. Eu me lembro da época, irmão, irmão, Fábio, nós estávamos no ensaio de orquestra, eu sou músico desde oito anos de idade, até hoje não aprendi nada. É velho que vai aprender também, né? o rapaz tocando no ensaio, no ensaio, trompete, e à medida que ele foi tocando, daqui a pouco ele soltou o trompete assim, devagarzinho foi caindo, começou a falar em língua estranha. Mas, irmão, ele não era batizado. Pois é, não era. Recebeu agora. Porque músico que é músico, ele ensaia no ensaio, ele não ensaia no culto. E chega no ensaio na hora certa, não chega depois da hora, não. Viu? E não aparece, porque se ele não apareceu e não toca, toca sem ele, para você ver se ele não vem. Tribuloso. Você vai falar isso? Já falei, irmão. Show ruim, pega eu. Não põe carro novo aí, não, irmão. Não põe carro novo. Puseram o carro novo, os bois tropeçaram, não foi assim? Caiu. Usar, tosou. A arca foi parar na casa de Obed-edom. Quanto tempo ele ficou lá? Foi o suficiente. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Eu encerro o meu testemunho nesta noite. Fala, mãe, o que é isso? Não perca tempo com o diabo como Eva perdeu. Não deixe de atender os teus filhos, a necessidade deles, como Davi erroneamente o fez. Não deixe de clamar a Jesus porque alguém mandou você ficar quieto porque o problema se agravou. Não. Deus está pronto para resolver. Ele disse que vai fazer? E principalmente, se Deus disse que vai fazer, não precisa nem pedir mais, meu irmão. Troca pedido por agradecimento porque ele já tem hora marcada para realizar. Aleluia. A tua esposa, ela deve ser alguém que deve ser a sua melhor amiga, meu irmão. Confidencia a ela os teus problemas. Irmã, veja nesse homem que a senhora envelheceu, arrancou os cabelos. Há tanto cabelo o homem. Era tão bonito. Hoje ele está um bonito. Aliás, a cabeça era bonita, a gente não sabia. Agora a gente ficou sabendo. Outros embranqueceram, mas é tão bom envelhecer. E eu costumo dizer, Deus pode tirar tudo da tua vida. A véia vai ficar. Jó diria isso. E não adianta pedir para levar, o Senhor vai deixar ela. e glorifique a Deus porque outra não aguentaria você, irmão Mala. Deus faz tudo certinho. E nós somos, nós homens, somos iguaizinhos as mulheres. A única diferença é que não tem nada a ver. E são diferenças saudáveis. Nós nos completamos. E é tão bom que o inimigo disse, isso não vai dar liga, não vai não, irmão? Olha você aí, velhão. Com a mesma mulher. Só assim, não tenho mais nem dente, mas eu, meu amor, eu te amo. Porque é Deus que faz isso. Ele une. E adore ao Senhor. E transmita essa alegria do casamento para os teus filhos. Porque o Senhor vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua esposa, vai abençoar o teu marido, vai abençoar os teus filhos, vai abençoar os filhos, os teus filhos. E a benção estará sobre a tua casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a permanecermos sempre fiéis ao Senhor. E que nunca abandonemos a causa do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ministrar a benção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. saia daqui sabendo que Deus falou com você, Deus falou conosco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não temas, crê somente. É a palavra do Senhor. Ate Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.